Lucas Neto em Acampamento de Férias 4, o Desafio Final. Lucas Neto e seus amigos se classificaram para o Desafio Final e vão precisar viajar para participar. O único problema é que aconteceu um problemão. Que coisa horrível foi essa, patrocinador? Não, não, não me chama mais assim. Eu não sou mais o patrocinador da Rocksteam. O quê? Mas a gente precisa de um patrocinador para levar a gente até o Desafio Final. Um novo filme com mais gincanas. Então a nossa única missão é vencer as estrelas mega, super, hiper famosas da internet. Aí, já perdemos. Atenção, o meu novo filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 4, o Desafio Final, já está disponível na Netflix. Valeu!